Vem cá, quer aprender a gabaritar o raciocínio lógico da Banca Fumarque no concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Se a sua resposta for sim, perde tempo não, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim, aprender raciocínio lógico para gabaritar na prova da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, família, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, para cima deles, vamos lá. Começando aqui a parada, mas antes de começarmos, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a tríade do método MPP? A tríade do método MPP são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. E toda aula aqui no canal, nós começamos falando da tríade, para você entender que aqui no Matemática para Passar não é só um curso, é muito mais que um curso. Aqui, nós não jogamos a matéria em cima dos alunos. Aqui, realmente, nós pegamos na mão do aluno e vamos até o dia da posse. É isso aí. Aqui, realmente, é para passar. Legal? Então, aqui é muito mais que um curso. Eu sempre falo isso. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no Matemática para Passar. Beleza? Então, vamos lá. Rapidex. Falando aí das três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. A primeira delas. A primeira delas é o método 250. Ou método das marcações. Marcão, eu sou aquele aluno agoniado. Para que serve o método 250? Vamos lá. O método 250, você vai aprender a interpretar as questões. Então, é a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos do grupo dos 5%. Os alunos que fazem parte do curso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, a primeira coisa é interpretar. Então, para interpretar, você vai usar a primeira técnica, que é o método 250. Primeiro interpreta, depois resolve. Legal? É um passo a passo. Primeiro interpreta, você aprende a interpretar. Depois resolve. Interpreta, resolve. Legal? Então, resumindo a parada. Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. E a segunda técnica, Marcão? Vamos lá. Que é a técnica R. Está aqui. E com a segunda técnica, Marcão? O que nós vamos aprender? Você vai aprender a resolver as questões. Então, com a segunda técnica, você aprende a forma correta de resolver cada tipo de exercício. Você vai aprender ali qual macete você deve utilizar para resolver determinada questão. Ou seja, com a segunda técnica, você vai otimizar o seu tempo. Você vai ganhar muito tempo na hora da prova. Porque você vai aprender vários macetes. E, cara, é bem rápido. Se você seguir o método, é bem rápido. Você seguindo ali a primeira e a segunda técnica, cara, num curto prazo de tempo, você já começa a acertar aí 80% ou mais das questões. Isso, né, eu estou me baseando pelos relatos, né, dos nossos alunos, né, que é bem rápido. Claro, não é da noite para o dia, né, mas se você se dedicar, cara, se você tiver foco, o resultado vem. É bem rápido. Legal? E a terceira técnica, e a terceira técnica, que é a técnica 2080, é a prática, né? Nós falamos que é a cereja do bolo. É a prática. É a nossa essência. Por isso que aqui funciona. É 20% de teoria e 80% de exercício. Não adianta ficar de blá, blá, blá. Não adianta ficar de quiri, quiri, corococó. Você só vai aprender com o exercício. Por isso que no nosso curso, né, o papo é reto. A gente já vai direto ao ponto. 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que aqui, cara, a aprovação é certa. Você seguindo a aprovação é certa. Legal? Agora sim, né? Falamos aqui da tríade. Agora, né? Chegou aí, chegou a hora, né? Chegou o momento mais esperado. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Chegou a hora. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Você vai aprender aqui um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, né? Que é o grupo dos nossos alunos do curso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E hoje você terá também uma oportunidade de entrar para esse grupo seleto. Mas eu vou falar disso mais um pouquinho à frente. Legal? Agora, a parada é certa. A parada é séria. Caneta e papel na mão. Questãozinha na tela. Vamos lá. Para cima deles. Para cima da banca Fumark. Vamos lá, família. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Já coloca isso na tua cabeça. Você não pode ser aquele aluno desesperado, né? Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, você vai utilizar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50, o método das marcações. E o método dos 50 funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, ó. Começando aqui o pagode. Considere a seguinte tabela verdade com os valores lógicos que podem ser assumidos por duas proposições P e Q. Então, você está vendo aqui a tabela verdade, né? E ficou muito claro para a gente que é a tabela verdade do conectivo OU, né? Porque o Vzinho representa o OU. Então, eu já estou interpretando aqui a questão. Quando você vai sublinhando ali as principais partes, você já está ali interpretando a questão. Sublinhar para interpretar. Beleza? E vamos lá. Continuando aqui com as informações, ó. De acordo com a lógica matemática, Os valores lógicos correspondentes à proposição P ou Q que preenchem corretamente a última coluna da tabela verdade, de cima para baixo é, então ele quer que você, né, preencha aqui essa última coluna da tabela verdade. Legal. Analisando aqui a questão, né, interpretando aqui o probleminha, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre, né, uma questãozinha clássica sobre tabela verdade. É uma questãozinha clássica sobre tabela verdade. Ele está querendo, né, preencher aqui, né, que a gente, né, complete aqui a última coluna. Então, já interpretei a questão, já sei o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Método MPP. Interpretou, resolve. Já bota isso na tua cabeça. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Para resolver, eu tenho que utilizar a técnica R, tá? Por que eu tenho que utilizar a técnica R? Porque com a técnica R, com a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver cada tipo de questão. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar, estudar, revisar, é isso que acontece com os nossos alunos. Então, de tanto o cara estudar, revisar e exercitar, ele já bate o olho nessa questão e já sabe o que tem que fazer. Então, olhando aqui a questão, né, o que que eu tenho que fazer? Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Pô, eu tenho que saber aqui a tabuada do ou. Eu tenho que saber aqui a tabela verdade do conectivo ou, né? Para matar essa questão, eu tenho que saber a tabela verdade do conectivo ou. Aí, um abraço. Qual é o bizu, né? O que que diz a tabuada do conectivo ou? O vzinho, ele representa o ou, é a mesma coisa. Vamos lá. Preste atenção aqui na tabuada do ou. Tudo, F, dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que vai dar falso, quando tudo é falso. Qualquer outra combinação, né, o resultado é verdadeiro. Aqui é igual a matemática, você está fazendo um cálculo. Só que aqui na lógica só tem dois resultados possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso. Legal? Aí, vamos lá. Segundo, né, essa regrinha aqui, eu vou analisar. Eu vou completar aqui a última coluna. Vamos lá. Ó, verdadeiro com verdadeiro no ou. Vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso quando tudo é falso. Olha como é fácil. Verdadeiro com falso no ou. Pô, vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso quando tudo é falso. Falso com verdadeiro no ou. Vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso quando tudo é falso. Vamos lá. Para você marcar o gol, hein? Falso com falso no ou. Vai dar qual resultado? Coloca aí para o tio Marcos no bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se você entendeu a tabuada do ou. Falso com falso no ou. Pô, Marcão. Tudo lindo. Falso com falso no ou vai dar falso. Por quê? Só dá falso quando tudo é falso. Então, está aí a tabuada do ou. Colocando aqui na horizontal, seria verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Gabarito. Letra C. É isso? Olhando ali as opções. Letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Quem gostou da primeira questão, grita eu. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Então, cara, aqui é muito mais que um curso. Por quê? Porque aqui você vai ter acesso a um método. Aqui é sem enrolação. Interpretou, resolve. Você vai ter sempre um passo a passo. Lá no nosso curso, como eu falei, a gente vai pegar na tua mão e vai soltar só no dia da nomeação, só no dia da posse. Legal? Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente brincar. Primeira coisa, interpretar. Raciocínio lógico é repetição. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método 250. Então, vamos lá. Interpretou, resolve. Então, primeiro é interpretar. Começando aqui a brincadeira. Sendo P e Q proposições e V a proposição tal, 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 é correto afirmar que V representa uma, aí está aqui, conjunção, contradição, disjunção, tautologia. Então, vamos lá. Olhando aqui a questão, analisando a questão, ficou novamente, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre tabela verdade. Como é que eu sei que a questão é sobre tabela verdade? Pelas opções. Sempre que aparecer aqui na parada, contradição e tautologia, se olhar lá nas opções, contradição e tautologia, é um assunto relacionado à tabela verdade. Legal? Então, só de olhar eu já sei que o problema é de tabela verdade. Legal. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica. É assim que funciona no nosso curso. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver esse tipo de questão, de tabela verdade, tem duas situações aí. Primeira delas, você tem que saber a tabuada do C e somente C. Olha, a dupla seta representa o conectivo lógico C e somente C. E aqui, nessa questão, você também, para resolver, você tem que saber também alguns conceitos. Você tem que saber aqui os conceitos de tautologia e de contradição, que é exatamente o que a gente vai usar para matar a questão. Então, está aqui a proposição. Então, vamos lá. A proposição é essa daqui. Não P e Q. O chapéuzinho representa o Q. Aí vem C e somente C. Não P ou não Q. Legal? Então, está aqui a estrutura. Analisando a estrutura da proposição, percebemos aqui o seguinte. que a segunda parte é a negação da primeira. Visãozinha, Thundercat, Roa, além do alcance. Fiquei até arrepiado com essa questão. Questãozinha bonita. Eu vou num talento, hein? Olha só. Olha como a questão é bonita. Como é que eu sei que a segunda parte é a negação da primeira? Porque a negação do E é o O. Então, só de bater o olho, né? Aluno MPP é assim, né? De tanto você praticar, você já vai ter essa percepção. Caramba, lá no curso, você fez milhares de exercícios, né? Técnica 20 e 80, né? Vários exercícios. Então, pô, você vai ser aquele cara sagaz, né? Você vai bater o olho, caramba. Uma é a negação da outra. A segunda parte é a negação da primeira. Legal. Pô, Marcão, beleza. Show de bola. Entendi que a segunda parte é a negação da primeira. E daí, Marcão? E daí? Bom, a conclusão que chegamos é a seguinte. É que ambas as partes terão valorações distintas. Porque se uma é a negação da outra, qual é a consequência disso? Elas, com certeza, terão ali valorações distintas. Se uma for verdadeira, a outra será falsa. E se uma for falsa, a outra será verdadeira. Então, isso já é um fato. Elas, com certeza, essas partes, ambas as partes, melhor dizendo, terão valorações o quê? Diferentes. Terão valorações distintas. Por quê? Porque uma é a negação da outra. E o que isso vai influenciar na questão? Vai influenciar no seguinte. Porque aqui é o C e somente C. E o que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. Iguais da V, diferentes... Deixa eu até botar ali para o cantinho, para não atrapalhar. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. Aí eu consigo matar a questão. Por quê? Se a primeira for verdadeira, a segunda parte será falsa. Porque uma é a negação da outra. Se é negação, tem que ser diferente. Então, vamos lá. Verdadeiro com falso, não sei, somente C vai dar qual resultado? Falso. Por que vai dar falso? Porque são diferentes. Iguais da V, diferentes da F. O que seriam iguais? Duas verdadeiras ou duas falsas. Então, ali, se uma é verdadeira e a outra é falsa, elas são diferentes. Então, o resultado é falso. Ah, Marcão, mas poderia ser o contrário? Poderia. Se a primeira for falsa, a segunda com certeza será verdadeira. Só que o resultado vai ser o mesmo. Vai continuar dando o quê? Falso. Por quê? No C e somente C, valorações diferentes, o resultado é falso. Então, família, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o resultado dessa proposição é sempre falso. Então, se é sempre falso, com certeza essa proposição é uma contradição. Legal? Sempre verdadeiro, tautologia. Sempre falso, contradição. Repetindo. Se fosse sempre verdadeiro, seria uma tautologia. Sempre falso é uma contradição. Então, olhando ali o nosso gabarito, né? Nosso gabarito seria, né? Olhando ali as opções, perdão. O nosso gabarito seria a letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Eu sei que você está aí, né? Toda aula eu falo isso. Eu sei que você está aí se questionando. Caramba, eu não sabia nada de raciocínio lógico. Foi em menos de 20 minutos aí de aula. Pô, eu já estou sabendo aqui alguma coisa. Já estou conseguindo resolver aí algumas questões. Caramba, não é possível que esse método realmente funcione, né? Não é possível que eu consiga realmente aprender. Eu sei que você já fez aí vários investimentos aí na concorrência. E, cara, não rolou nada. Você está na mesma, né? Vamos ser sinceros. Só que, cara, se eu não estivesse... É o que eu venho falando aqui. Se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos, eu também não iria acreditar. Por isso que toda aula, cara, nós colocamos depoimentos, relatos de alunos que fazem parte do grupo dos 5% do nosso conteúdo pago. Olha só esse relato. Olha que legal. Muito legal esse relato. Dá aquela sensação de dever cumprido, né? Olha só. Olá, Marcão. Bom dia. O senhor visualizou aí. Marcão, eu consegui ficar em quarto lugar no concurso da cidade da prefeitura de Iporá. Muito grata. Aí até mandou aqui o PDF da classificação dela. Cara, isso aí não tem preço. Isso aí mostra realmente que o método funciona e que estamos no caminho certo. Se você quer ter resultados iguais ao da nossa aluna, cara, não perde tempo não. Matricule-se agora mesmo no nosso curso da Assembleia Legislativa. Olha o que nós oferecemos. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Por isso que nós falamos que o curso é para todos. Então, se você realmente tem uma base fraca, ou bloqueia em matemática, esse curso será fundamental. A gente sabe que o aluno tem dificuldade. O problema não está aqui na frente, está lá atrás. Então, por isso que a gente coloca esse curso de nivelamento. Não é vergonha. Às vezes, na vida, temos que dar um passo atrás para poder seguir. Legal? Então, essa é a ideia do módulo de matemática básica. Se você é aquele aluno que tem dificuldade com contas, com vírgula, multiplicação, adição, cara, esse curso vai te salvar. Por isso que nós colocamos esse curso lá para você. Aí depois é a Vera. Vem um curso completo de matemática, focado na Assembleia. Raciocínio Lógico, também focado no concurso da Assembleia. O nosso suporte ao aluno, por isso que nós falamos que estamos juntos com você a todo momento. Dentro da plataforma, na própria aula, você vai ter ali um local para você enviar suas dúvidas. Eu já vou mostrar isso para você daqui a pouco dentro do curso. E mais dois bônus. O bônus 1 é um e-book de matemática e raciocínio lógico. E o bônus 2 é mais seis meses de acesso, totalizando um ano de acesso. Você está levando um ano pelo preço de seis. Então, família, se somássemos, a conta aqui é básica. Se somássemos tudo o que nós oferecemos, tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso. A sua aprovação está saindo por apenas 12 de 30 e 72. É isso aí. Menos que uma pizza no final de semana. Legal? E eu sempre falo, né? O seu primeiro salário aí, trabalhando na Assembleia, já compensa aí esse investimento. Não é um gasto, é um investimento. E para mostrar para você que o curso é realmente sensacional, eu vou mostrar agora o curso por dentro para você. Legal? Beleza? Enquanto você vai clicando aí, o Júlio está colocando o link do curso aí. Você que está assistindo a estreia, ele está colocando o link agora aí para você. E vai colocar também aqui na descrição do vídeo, quem está assistindo depois. Quem está assistindo aqui a estreia, já pode clicar aí que você consegue comprar. Qualquer dúvida, é só você falar com o Júlio. Legal? Está aqui o curso. Vamos lá. Vou mostrar aqui o curso por dentro. Qualquer dúvida, é só você falar com o Júlio. Esse é o nosso curso. Já está tudo aqui bonitinho para você arrebentar. Aqui está as disciplinas, a ordem que você deve começar os seus estudos. Comece pelo raciocínio lógico, tá? Você vai clicar aqui, aí tem as aulas, né? De acordo aí com o último edital. Claro, tendo alguma alteração no edital, nós colocamos aqui as aulas sem nenhum custo para você, tá? Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Clicou, olha como é fácil mexer no site, ó. Clicou, vai aparecer a sua aula, tá? Sem muito blá blá blá, ó. Muito fácil de você mexer. Clicou, apareceu a aula. Material está aqui, ó, abaixo da aula. E lá no final, como eu falei, o suporte. Aí você vai colocar aqui, ó. Associações lógicas. Vai escrever a sua dúvida. Vai anexar, se tiver que anexar, e vai enviar. Olha lá. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Um abraço. Geralmente, nós respondemos no dia anterior. Se você enviar de segunda a quinta, né? Nós geralmente respondemos no dia anterior. Mas tem aluno que envia na sexta ou no final de semana. Aí, geralmente, nós respondemos na segunda. Legal? Porque a galera tem que descansar também. Por isso que nós damos um prazo de 72 horas. Para a galera que gosta de reclamar, né? E a avisada não mata ninguém. Mas, geralmente, você mandando ali de segunda a quinta, nós respondemos no dia seguinte. Legal? E o curso foi feito para você não ter que pegar material de fora. Se você estudar tudo que está aqui, você vai conseguir gabaritar a sua prova. Pode acreditar, ó. E isso acontece com todas as disciplinas, ó. Ó, adição e subtração. Está aqui a aula. Ó, matemática básica. Está aqui a aula. Então, está o material e lá no final o suporte tira dúvida. Não tem mistério. Não tem mistério. Beleza? Ó. Matemática. Você vai clicar na aula, né? Divisão proporcional, por exemplo. Está lá a aula, o material e lá no final o suporte. Legal? Então, esse é o nosso curso, né? Para a Assembleia Legislativa. E se você tem interesse, né? É só clicar aí no link. Ou se você quiser, né? Tiver alguma dúvida e quer mais informações sobre o curso, adiciona aí o número do Júnior, tá? Esse aqui é o número do Júnior e ele vai te ajudar. Ó, 021-9702-99443. Legal? Beleza? Vamos lá. Voltamos para a nossa aula. Tem mais uma questãozinha aqui para você degustar. Primeiro interpreta, depois resolve. Então, método 250 neles. A negação da afirmação condicional. Se estiver chovendo, então eu levo minha sobrinha, é. Então, interpretando a questão, ficou muito claro que é o probleminha sobre negação do C então. Estamos falando aqui da negação do C então. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, né? Praticar ali vários exercícios, ó, técnica 20-80, vários exercícios, você já sabe qual é o macete para negar o C então. Pô, para negar o C então, tem que usar o mané. Tem que botar o mané para jogar, ó. Você vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Então, vamos lá, como é que a gente coloca o mané para jogar? Primeira coisa, troca o C então pelo E. Trocou o C então pelo E? Pota o mané para jogar. Mantenha a primeira. Então, vai ficar ali. Está chovendo. E nega a segunda. Eu levo minha sobrinha. Vai ficar eu. Não levo. Minha sobrinha. Então, olhando aqui, ó. Está chovendo. E eu não levo minha sobrinha. Então, olhando aqui as opções. Gabarito letra A. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Marco. Não acredito que essa aula acabou. Mas não vai embora. Por quê? Eu tenho um presentinho para você. Está legal? Para quem ficou aí até o final, eu tenho um presentinho para você. Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? Se é só a resposta por sim, cara. Entre agora mesmo no grupo VIP da Assembleia Legislativa. Porque quando terminar, quando terminar, nós vamos liberar esse resumo para você. Legal? Então, o Júlio está colocando aí o grupo VIP. Entre no grupo. E daqui a pouco nós vamos liberar para você o resumo com todas as minhas anotações. E, cara, preste atenção numa coisa. Um sonho não vira realidade num passe de mágica. Um sonho não vira realidade num passe de mágica. Não existe vitória sem sacrifício. Legal? Você precisa de suor, dedicação e trabalho duro. Nada é fácil. Beleza? Então, se você tem dificuldades com raciocínio lógico, cara, compre o curso e estude, porque o resultado vem. Legal? Beleza? Então, família, é isso aí. Um forte abraço. Uma boa noite. Clica aí. Entra aí no grupo VIP para você pegar o resumo da aula. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Abraço. Tamo junto. E aí Obrigado.